A metida de bola Lá vem a batida Gol Tá tudo igual de novo, o placar fica em aberto Erradas as transmissões desta noite Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui Nos encontramos numa próxima oportunidade Essa transmissão, caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Kane A metida de bola Passe perfeito A batida Gol E que golaço Ajudado aqui, nos encontramos numa próxima oportunidade Foi um prazer Milton, um grande abraço a todos Tava bem ali, tomou a bola Stones Foden Gascoigne Chamberlain Cain Tentou a metida Mandou dali mesmo Gol Ele não Tudo certo, que foi planejado lá na precheta Aconteceu dentro de campo, Milton Está encerrada a cobertura desta noite Os meus insistiram aí em casa Até a próxima É sempre um prazer enorme E também é um dever estar com você, Milton Leite Um abraço a todos Deu a bola pra frente Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Chewell Gascoigne A posição é muito boa Vem a batida Olha o gol 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 Sugarline Ardol Sugarline Foden Cain Cain A metida de bola Ele continua com a bola Apesar da marca Chegou De cabeça Gol Uma somora Dando espaço Para o cara Tentar ganhar em velocidade Uma estratégia Nem sempre dá certo Você não deixa muitas vezes O seu goleiro exposto Chamberlain Se posiciona para receber Gascoigne Tentou o passe É agora Vai sair o chute Gol Manda um chute Gol Essa transmissão Caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Recebe Recebe Lá vem o tiro Lá vem a batida Entrou O gol O futebol também Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro Essa é a história De que só dá para jogar Vitórias como essa E com isso eu encerro Agradecendo aqui Ao meu amigo Mauro Bertin Com espaço jogam Tem muita velocidade Qualidade Tudo isso Mas nem sempre É a estratégia mais legal Para uma equipe se defender Quem? E? Que lugar de perder a bola E recebe Boa posição na porta Cruzou Quem? Gol Esse foi para esfriar De vez o adversário Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que estava tendo Olha a batida Vai meter Vem a batida Gol Só não dormir Durante o jogo Porque eu sou pago Para estar assistindo Mas mesmo assim Foi duro Fez um a zero Ficou lá atrás E o jogo foi um saco E com isso eu encerro Missão Caro mestre Milton Por multiplicar Essa transmissão Até a próxima Começa o segundo tempo Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes atacam Lá vem a batida Lá vem a batida E é gol Bruno Fernandes Bruno Fernandes Passe por cima Mandou dali mesmo Gol Chamberlain Chamberlain Anderson A metida de bola Para frente A metida de bola Cruzou Subiu E meteu a cabeça Na bola Gol Gol Que bela A metida de bola Chamberlain 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 Procurou alguém ali na frente Cruzou Bola na área Lá vem a batida Lá vem a batida Lá vem a batida Gol 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 E ele chega para fazer o corte Chiu Chiu Milton Milton Até a próxima Amigos E eu vou até o banheiro Já volto Enfiada pelo meio da defesa Anderson Anderson Arnold Ele mandou a bola para frente Recebe Kane A metida de bola A batida Gol E aí E aí Amém.